As cores em francês. Primeiro, pra que eu preciso saber de cor em francês, amiga? Ai, que coisa de criança, ficar, sei lá, decorando as cores. E, na verdade, a gente precisa ter uma atenção aqui. Não é coisa de criança nada. A gente usa cores o tempo todo pra se comunicar. Sabe quando? A gente usa pra descrever coisas. Por exemplo, ah, é aquele vestido que é não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quando a gente vai descrever alguma coisa, muitas vezes a gente usa as cores. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente usa. A gente usa as cores nas expressões, e algumas dessas expressões eu vou te apresentar hoje. E aí, a terceira coisa é pra explicar coisas. Por exemplo, tem a ver um pouco com a descrição, né? Imagina que você tá numa rua e você precisa explicar que depois da placa de, sei lá, que cor, a pessoa vira à esquerda. A gente precisa das cores, né? É meio que descrição, mas eu acabei colocando aqui separado. Então, cor é essencial. Mas como, Elisa, eu falo cor em francês. A gente fala da seguinte forma. Couleur. Les couleurs. Les couleurs. Les couleurs. Vem comigo. Então, les couleurs. Couleur. Couleur significa as cores. Essa primeira palavrinha, les, les, é as, ou os, tanto faz, feminino ou masculino. Les. E a gente fala assim, les. Tá escrito L, E, S, mas eu vou falar les. Les. Abre um sorrisão, seja feliz e fale les. Les couleurs. Agora, presta atenção. Se escreve C, O, U, L, E, U, R, S. Repetindo. C, O, U, L, E, U, R, S. Em francês. Ó, então, vou soletrar em francês. Só pra você começar a ouvir também os sons das letras em francês. C, O, U, U. Ó, meu bicão. U. L, L. E, U. E, U, 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 R, R, S. Beleza? C, O, U, L, E, U, R, S. Então, couleur. Les couleurs. As cores. Presta atenção que nessa palavrinha, quem tá no YouTube, tá vendo que eu colori a palavra cores. Eu coloquei uma cor pra O, U. Coloquei uma outra cor pra E, U. E uma outra cor pra S. Vamos começar de trás pra frente. O S eu pintei de vermelho porque a gente não pronuncia. A gente não fala o S no final das palavras. Quase nunca ele é dito em francês. Então, em geral, os professores vão falar pra você. Nunca fale o S no final das palavras. Aí aparece uma exceção e você fala. Mas o professor falou que nunca falava. Em francês sempre tem alguma exceção, tá bom? Só porque eles querem ser do contra, com as próprias regras. Mas é isso aí. Agora, o U, U, juntos, eles não vão ter o som das letras separadinhas. Então, O, U, O, U, que em francês as letras sozinhas, eu diria O, U, O, U, eu não vou pronunciar como se fosse cada uma das letras separadas. Eu vou falar como uma matemática das letras. Eu junto as duas letras e faço um outro som. No caso, é o som do U em português. Que só pode ser escrito com O e U junto, em francês. Então, V, O, U vai virar U, tá? A gente vai encontrar ele nas cores também. E aí depois, E, U, E, U, E, U. Eu também não vou falar E, U, ou E, U, ou qualquer coisa assim. Eu vou fazer um som diferente, que é o som E, que é o mesmo som da letra E sozinha em francês. E, E, E. Maravilha. Então, les couleurs. Lembra que o R é arranhadinho aqui no final. Les couleurs, as cores. A nossa aula, ela vai ter duas fases. A gente vai chamar assim. A primeira fase que a gente vai ver agora são os nomes das cores. Eu falo, você repete. E vai tentando anotar aí no seu caderno, porque é claro que você que quer ativar o seu francês, tá com papel e uma caneta pra anotar, tá levando a sério esse momento, não tá assistindo novela ao mesmo tempo. E se tiver, já fica a dica, né? Tira, avisa a família que, ó, eu vou falar francês, não sei vocês, mas eu vou. E aí, vem comigo aqui na aula. Então, primeira cor. Eu coloquei as cores primárias. Les couleurs primaires, como a gente fala em francês. Les couleurs primaires, as cores primárias. Quais são as cores primárias? Tem três. Vermelho, azul, amarelo. Agora, então, vamos lá. Rouge. Rouge. Aqui a gente já tem a prova do que eu falei pra você, que O, U, sempre vai ter som de U. Então, rouge. Rouge. E aqui é uma ótima palavra pra dar aquela... E eu falo arranhada, mas, ó, presta atenção, porque quando você pensa em arranhar a garganta, você pode fazer força demais. É uma coisa sutil. Tem que ser mais ar do que arranhar, tá? Rouge. 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 Beleza? Lembra que o E no final não é dito. Então, rouge. Eu paro que não... Aliás, tinha aquela banda, né? Rouge, que até acho que pode ser que tenha voltado à moda por causa do Big Brother, eu nem sei, não, acompanho. Mas, rouge. Então, agora você já sabe falar rouge em francês. Em seguida, bleu. Bleu. Bleu é azul. Bleu. Bleu. Preste atenção em um outro detalhe. Em inglês, é bem parecidinha. Essa palavra só tem uma ordem diferente das letras, né? Aqui, a gente escreve B-L-E-U. B-L-E-U. E aí, eu vou falar bleu. Não é blue. É bleu, tá? Muitas vezes, quem teve algum contato com o inglês, às vezes fica querendo falar como se fosse inglês. E a terceira cor? Jaune. Jaune. Você pode falar mais fechado. Jaune. Ou um pouquinho mais aberto. Jaune. Jaune. Eu falo um pouquinho mais aberto, que é o sotaque do sul da França. Pra quem tá com dificuldade, eu vi alguém escrever aqui. Ah, eu não consigo arranhar minha garganta. Então, repetindo as cores. Rouge. Faço assim. Você que repete. Pera aí, eu vou bater uma palma, tá? Vamos deixar esse negócio mais de línguas. Então, rouge. Bleu. Jaune. Eu espero que você não tenha me deixado sozinha. E aí, eu vou ficar chateada. Daí, quando a gente mistura as cores, acontecem, né? Meu filho tá nessa fase, que tá descobrindo, que mistura as cores, e aí acontece uma mágica e vira outra cor. Então, vamos descobrir essas outras cores que a gente acaba descobrindo, que a gente acaba descobrindo nessa mistureba. Bleu e jaune vira ver. Ver. Com esse R arranhadinho no final, e sem falar o T. Ver. 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 Dá um, abre um pouquinho na boca, tá? Ver. Ver. E aí, estamos. Misturou. Rouge, jaune, laranja. Ah, não vou mais falar as cores, né? Já mostrei, agora vocês já sabem qual é. Então, rouge, jaune, e orange. Orange. Presta atenção nesse A, que não é dito como um A. Porque A, N, vai precisar de O. O. Que é o que eu chamo de batata quente. Imagina que você tá com uma batatinha quente na boca, pra não queimar a boca, você abre uma situação, assim. Ó. 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 É a mesma coisa. É a mesma coisa. Fruta. Fruta, tá? Aí ele falou quase igual, eu acho que você quis dizer ver, tá? Que é exatamente o mesmo som. Deixa eu dar uma história aqui. A palavra ver, ver, verde, ela tem o mesmo som, que é a palavra ver, que significa copo, que é a palavra ver, que significa indireção, que é a palavra ver, que significa verme, e é isso. Acho que eu fiz todas. Coloquei aqui nos comentários aqui do YouTube, tá? Então, ver, 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 aí tem um, tem um, como é que chama? Trava línguas. Vinho não. Aí é outra coisa, tá, Ariely? Ver, de copo, sim. Tem um trava línguas que é acho que é isso. Mas essa eu vou deixar para uma próxima. Fica isso como provocação. Você é capaz de falar algo assim, de entender uma frase assim, mas precisa ativar o termo 6, e a gente está nesse caminho. Próxima cor. misturou. O rouge e bleu, também é azul, vira violet. Violet. Lembra que não é o que é, tá? Violet. 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 Depois, abaixo aqui, ó. Marron. Marron. Que é o marrom mesmo. Marron. Marron. Turquoise. Turquoise. Agora não vou mais conseguir contar, mas lá na outra coluna. Rose. 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 Noir. Epa! Foi errado o meu nome, gente. Sem oi no final, tá? Noir. Assim, ó. Noir. 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 E depois, o que a gente tem? Gris. 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 Cinza. Blanc. 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 Passei rapidamente pelas cores. Ok? Minha. Pois. Minha.